A Riven tá aqui com a gente, aqui, já era, pô, a Riven tá aqui, tá tentando dar silence nele, pô, mas não tá pergando, ó, tá todo mundo ali, ai meu Deus, e hoje? Ave Maria, puta que pariu, o Draven, tô sem ult, tô chegando, tá chegando, sai daí, Rogério, cara, tu vai morrer, ele não cansa do Draven, ele não cansa, Mas, porra, que isso? Seu Torres? É ou será que é maluca? Me parou pra ver, Vian, tá bom. Será que é um Torres dentro dos caras no adoro? Ó, o Draven, boa, Riven, boa, Riven. Quadra, 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 quadra. Vinda, Riven, ahn... Hum, babou Suela. Porra, boa, 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 sai daí, sai daí. Não dá aqui o cara não, por favor. Porra, é por aí já. E até eu quero criar um pinto, brother